Fala seus looks! Fala seus looks! Sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalys. A minha câmera falhou hoje, mas foda-se, vamos sem câmera. Vamos lá, o sangue corre! O sangue corre! Eliminar seis prisioneiros. Eliminar? Eliminar, eliminar? Escolher outro veículo. Ah, eu tenho agora. Ah, eu mandei! Será que vale a pena? Será? Vai dar treta? Fica muito louca? Vamos ver. Tô indo de blindado, maluco! Blindado! Caralho, vou chegar... PUM! Se tiver blindado no meio do caminho, eu vou trocar tiro já. Ficar roubando pra mim essas porra aí. Nem pensei nisso. Se tiver carro, eu vou ficar subindo eles. Tem seis targets. O nosso contrato é para matar eles todos. E o cliente é o general que eles servem dentro. Ele quer os mortos para manterem eles de falar. Veja o meu e-droid para mais informações. Tô sentindo que vai ter treta nova. Tô sentindo treta nova. Tô sentindo treta nova. Tô sentindo treta nova. Eu não gosto quando eu sinto treta nova porque daí vai dar muito errado. Eu sei que... SEEM PENTRIDAD que foi puro destino para máquina. hatte um pouco acelerador claro. E o vantagem mais do mesmo. areje de trita hytouridade no final. Galens r Всё atentos de provavelmente. Glantea a providão. Eu estou sentindo treta nova já, eu estou sentindo. Eu pensei que eu tinha meu carro, não, eu capturei o carro. O que é? O que é? O que é? É um avião inimigo. A única vez que o seu machismo pode cortar um homem em meio. Cuidado, cara. Cuidado, cara. E aí? Feito. Tchau. Tchau. Vem pra cá querido, vem Vamos conversar aqui nesse cantinho aqui, ó Esse cantinho aqui é especial Conversar Esse cantinho aqui é especial, é o nosso cantinho especial, tá bom? Não, não, não Talk Where are your friends? Where are the others? Speak Vamos 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 Diamond Dogs Diamond Dogs Hands up O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?